Susana Garcia continua a arrasar Cristina Ferreira, depois de ter dado uma entrevista, bombástica, à nova gente, na edição que está em banca, a advogada do Você na TV, volta a tecer duras críticas à nova diretora de entretenimento e ficção da TVI. Sobre a sua saída repentina do programa das manhãs, que apanhou até Manuel Luís Gocha de surpresa, Susana Garcia disse em nova entrevista a uma revista semanal, não sou covarde. O que eu fiz, podendo as pessoas gostarem ou não de mim, têm de saudar, porque foi um ato de coragem, foi um bater na mesa. E disseram-me, não faças isso que nunca ninguém disse, não há uma proposta da Cristina. E eu respondi, ai não, então a filha do meu pai vai ser a primeira. Essa ideia já estava a germinar no meu coração, quando soube que ela vinha, porque o que me levou para o programa foi um conjunto de coisas que, com a chegada dela, já não faziam sentido. Tenho muitas dificuldades em gerir trocatintas, alguém com a minha personalidade e pauta de valores não pode sorrir a pessoas, que magoaram outras que estavam ali, continua a advogada, garantindo que se sente muito feliz e aliviada, com a sua decisão de sair da TVI, apesar de o canal sempre ter demonstrado vontade que ficasse. Vi jornalistas com muita competência afastados da crónica criminal e vi chegarem outros a quem não reconheço as mesmas capacidades, afirma. Não tenho o perfil de me juntar em rebanhos, quem faz isso é porque é fraco e juntam-se em rebanhos para fazer em favores uns aos outros. Não se aposta na qualidade, mas em quem nos lambas botas e faz tudo o que se pede, está a ver, afirmou a TV Guia. Detesto ratos, na mesma entrevista, Suzana Garcia recordou a altura em que trocou a TVI 24 pela TVI, já depois da saída de Cristina Ferreira para a SIC. Éramos líderes de audiência há cento e tal meses e depois aquilo ruim. E detesto ratos, quando estamos num sítio, temos de estar de corpo inteiro. Quando vejo pessoas a dizer que somos livres de ir procurar coisas noutros sítios e que se fossem homens não se falava nisso, opa, está caladinha, nós podemos fazer tudo, mas com dignidade e transparência, com moralidade e gratidão, disse, sem revelar, porém, se se estaria a referir a Cristina Ferreira. Há pessoas como eu e depois há outras, coitadinhas, a quem não lhe deram chazinho. Depois farão um exame de consciência das suas vidas, acrescentou. Suzana Garcia revelou ainda à mesma publicação que, durante o período em que foi comentadora do Você na TV, recebeu convites de outros canais e que nunca saiu por lealdade, a Manuel Luís Goxa. A Cristina saiu e eu fui para o Você na TV, ela chega e eu saio. Agora junta-se o Tico e o Teco e é fácil perceber, e eu saio. Isso é importante, sou eu que fecho a porta, e fecho a porta como uma mulher íntegra, afirmou. Disse ao Manel que estou a enterrar o marido, mas como uma viúva digna, não andei a dormir com mais homem nenhum. Isto não quer dizer que no futuro não venha a casar-me outra vez. Isto é que é ter integridade, não é fechar a porta e já ter um acordo com o vizinho do lado. A advogada não fecha a porta a projetos noutros canais de televisão, dizendo que está disponível no mercado, e que essa vontade poderá surgir. Talvez daqui a um tempo tenha vontade de intervir, porque é importante haver vozes inconformistas para que isto não seja a vitória dos porcos, ou das porcas. Questionada sobre o que gostaria de dizer a Cristina Ferreira, Susana Garcia não hesita, não tenho rigorosamente nada a dizer a essa senhora. Não é das minhas relações, ela pode até ter algo a dizer-me, mas não tem estrutura para o fazer. Tal como afirmou à nova gente em primeira mão, a advogada volta a referir o clima que se vive atualmente nos corredores de que é luz de baixo, aqueles profissionais são de outro planeta. Outros ali metiam baixa psiquiátrica, aquelas pessoas vivem numa grande ansiedade. Com esta nova mudança, muitas não sabem o que vai ser o futuro. Há pessoas com medo, há instabilidade, tenho pena.